Certa vez Sempre a cantar Veio secretar Pra ferir o meu coração Que viu meu amor Outro alguém beijar Sem de mim se lembrar Quando encontrei o meu amor Tudo mudou pra mim Hoje perdi o seu calor Meu lindo sonho chegou ao fim Certa vez Um lindo canário eu vi A voar Alegre no meu jardim Sempre a cantar Veio secretar Pra ferir o meu coração Que viu meu amor Outro alguém beijar Sem de mim se lembrar Ao canário eu vou dizer Vá pedir ao meu bem Pra voltar e não mais partir Ser só meu e de mais ninguém Alegre no meu coração Alegre no meu coração Alegre no meu coração O que foi Tchau.